Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas pra vocês conseguirem aproveitar a Black Friday mas sem cair em nenhuma cilada. Mas antes já queria pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana eu trago vídeos novos sobre maquiagem, cabelo e beleza. Vamos lá? Bom gente, então apesar da minha cabeça ainda tá lá em março, pra mim a gente ainda tá do lado do carnaval a gente já tá em novembro, o ano já tá acabando e nesse mês tem a Black Friday na última sexta-feira do mês, já vim sete, então vai rolar a Black Friday, aquele feriadão capitalista que faz a gente tirar o escorpião no bolso, né? E a Black Friday pode ser um ótimo momento pra você fazer aquelas comprinhas, né? Pegar aquelas mix que você tava de olho o ano inteiro por um preço mais baixo, mas também pode ser um ótimo momento pra você desperdiçar dinheiro ou gastar dinheiro da forma errada. Então eu separei aqui algumas diquinhas pra você conseguir fazer boas compras na sua Black Friday e não gastar o seu dinheirinho ali com coisa que não vale, tá? Bom gente, então o primeiro passo pra você evitar ali as ciladas da Black Friday é você fazer uma lista de tudo que você precisa, tá? Então precisa, às vezes a gente não precisa de tudo aquilo que a gente coloca na lista mas aquelas coisas que você já tá de olho, que você, por exemplo, você quer montar uma necessaire de maquiagem nova você vai e vai falar, bom, eu quero um pincel de esfumar, eu quero... vai colocando na lista eu quero um iluminador cremoso novo, eu quero um blush em pó, tal, tal, tal vai colocando aqueles seus itens desejo na lista porque daí quando você for pesquisar, você não vai ficar desviando muito do caminho porque a gente sempre tende a querer comprar um produto porque ele tá barato, né? Não é uma coisa que a gente usa, mas a gente quer... putz, tá tão baratinho, né? Acho que vou comprar então fazer uma lista antes ajuda você a manter o percurso e não ficar ali desviando com coisa que você vai comprar e depois não vai usar. O segundo passo, então, gente, é você não cair em pegadinha então todo mundo já ouviu o termo black fraud, né? que é quando as marcas, as lojas colocam lá um valor, por exemplo, aí promoção e daí não tá aí promoção coisa nenhuma, eles só aumentaram o valor de antes pra colocar, pra baixar o preço pra você achar que tá levando vantagem, né? Então é sempre importante você anotar nessa lista que você fez quanto que aquele produto que você quer tava valendo pra você ver depois, na hora, quando chegar a Black Friday se aquele produto tá realmente em promoção ou se ele tá ali no meio da Black Fraude, entendeu? Então outra coisa pra você não cair nessa pegadinha é você ver a porcentagem do desconto então, por exemplo, você tá lá navegando no site vê um produto, nossa, esse produto tá na Black Friday dá uma olhadinha porque sempre vai tá lá se ele tá com 10% de desconto se ele tá com 50% de desconto e daí com a porcentagem você vai ver se aquele produto vale a pena ou não porque às vezes se um produto tá com 10, 15% de desconto às vezes vale mais a pena você comprar em qualquer outra ocasião do ano com um cupom de desconto normal que as lojas já oferecem pra primeira compra ou pra quando você pesquisa lá sempre tem cupom de 10% em lojas online, né? Então dá uma olhadinha pra ver se a porcentagem do desconto é realmente boa, tá? O terceiro passo, então, gente, é não comprar produto só porque está barato eu sei, a gente tem que se segurar porque eu vou te confessar que eu sou uma consumista ali nata mas a gente tem que se segurar pra não comprar produto que não vale a pena porque às vezes um bom custo-benefício não é o suficiente pra você adquirir aquele produto então, por exemplo, você tá louca por uma base uma base que você queria já faz muito tempo e ela tá, tipo, com 70% de desconto aí você vai lá louca clicar na base e quando você vê, é uma cor muito diferente da sua uma tonalidade super diferente da sua aí você fica naquela coisa, ai, mas e se eu misturar com outra base que eu tenho aqui ai, mas e se eu tentar ajeitar ali o tom será que não rola? tá com 70% de desconto é muito desconto gente, não dá um cara nessas pegadinhas, tá? a não ser que você seja maquiadora que você precise de outros tons de base não compra coisa que não te serve não compra um tom de base diferente do seu porque ele tá muito, muito barato só se, tipo, for coisinha pouca, sabe? ah, eu sou o claro 1 e daí o claro 2 tá com 70% de desconto ali tudo bem agora não adianta você ser claro e você comprar uma base escura porque tá super na promoção, tá? não faz isso é a mesma coisa que você comprar roupa que não te serve não caiam nessa, tá, gente? não vai ali no produto só porque ele tá com desconto por exemplo, vou deixar aqui do lado esse gelzinho da Benefit, né? tá com 70% de desconto aí você vai lá, vai abrir o site ali pra ver e a cor que tá com 70% de desconto é rosa se você não tem o cabelo rosa se você não tem a sobrancelha rosa não compra um gelzinho de sobrancelha rosa, gente não adianta se ele tá ali com 99% de desconto como já diria o pai do Cris, né? o desconto é maior se você não comprar outro exemplo dessa questão do custo-benefício eu também separei esse triozinho aqui da Fenty Beauty que tá com uma promoção legal só que assim, gente você tem que ver lá naquela listinha você tava precisando de um contorno cremoso? se não, você já tem que pensar ali aí, você usa com o contorno cremoso? se não, também não adianta comprar não tem por que comprar não tem por que você gastar dinheiro com uma coisa que você não usa não adianta você pensar que vai comprar e que vai usar depois de comprar porque não vai, tá? então, tipo assim antes de comprar tenha sempre essa coisa em mente de você vai usar mesmo? você usa esse tipo de produto? é um produto que você já tava querendo? se não, gente corre, corre que é cilada a quarta coisa, gente é você não comprar maquiagem importada só porque ela é importada, tá? como eu já disse em outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui listado no card as maquiagens nacionais elas estão cada vez mais concorrendo com as maquiagens importadas então, tem maquiagem nacional que é bem melhor do que importada ou que baixa ali de frente e é bem mais barata então, não compra maquiagem importada só porque ela é importada tipo, se não é uma coisa que você realmente viu alguém falando que era muito bom que era muito espetacular não compra maquiagem importada porque ela tá com desconto de 20% tá? porque ela ainda vai ser cara e eu sei como é que é eu sei que a porcentagem ele chama, né? pra gente comprar mesmo que uma base é 250 reais agora tá por 200 ainda não é barato mas você quer aquela base porque ela é importada e você quer ter um produto importado então, antes de você comprar uma coisa importada verifica se ela realmente vale a pena tá? se vale a pena pra você comprar aquele produto então, coisas importadas que eu acho que valem a pena base, corretivo essas coisas de pele normalmente os importados são muito boas as qualidades mas se você vê ali que tem uma coisa nacional que bate ali de frente ou que tá ali mais ou menos na mesma tipo, por exemplo um iluminador importado que não tem nada de diferente de um iluminador nacional só que tá ao triplo do preço mesmo que for, tipo seu sonho comprar alguma coisa importada sempre vê se aquilo vale realmente a pena se é um negócio realmente que vale o preço, sabe? mesmo se ele tá em promoção porque normalmente maquiagem importada mesmo na promoção ainda é cara e daí a gente cai no quinto tópico gente antes de comprar qualquer coisa pesquisa, tá? pesquisa se aquilo vale a pena se aquele produto é realmente bom então, às vezes, tem um produto lá com 70% de desconto e você quer comprar ele só porque é 70% de desconto antes de você comprar pesquisa na internet resenhas pesquisa as opiniões das pessoas no site, no próprio site se aquele produto é legal se aquele produto vai atender suas necessidades não sai comprando só porque ele tá barato, tá? a gente sempre faz uma pesquisa pra ver se ele realmente vai cumprir a função dele porque não adianta nada a gente pagar barato e deixar ele encostado sem usar a sexta dica, gente é vocês procurarem em outros sites de maquiagem, por exemplo você tá lá vendo na Sephora uma base da MAC você vai lá no site da MAC e às vezes tem um cupom de desconto de 30% de desconto que fica bem mais barato do que você comprar na Sephora mesmo se a base tá com 15% de desconto lá então sempre dá uma pesquisada na internet pra ver se você não acha aquele produto em outros lugares mais baratos e daí a sétima coisa é, gente eu sou a rainha de fazer isso, tá? procura cupom de desconto cupom de desconto de frete grátis de 10% às vezes eles fazem cupons cumulativos então, tipo, por exemplo um produto tá lá com 30% e daí tem mais um cupom de 10% pá 40% de desconto naquele produto então sempre procura sites, né? pra você ver se tem outros lugares mais baratos e cupons também por exemplo eu sempre faço isso às vezes tem uma base por exemplo na Sephora e na época cosméticos tem a mesma base só que ela tá um pouquinho mais cara mas aí, por exemplo na época cosméticos que tá um pouquinho mais caro tem um cupom ali de frete grátis então vale mais a pena comprar lá porque o valor do frete vai ser abatido então ela vai acabar saindo mais barata do que na Sephora sempre faz isso sempre vê se tem algum cupom alguma coisa e fica comparando ali os sites antes de comprar, tá? além dos cupons de desconto vocês podem procurar se aquele site tem cashback então, às vezes você compra um produto e leva um pouquinho do seu dinheiro de volta e, gente de pouquinho em pouquinho às vezes você economiza um monte, tá? de cashback você pode comprar um produto só com aquilo que você economizou de cashback então também é uma dica boa vocês procurarem por cashback bom, gente então a última coisa que eu queria falar com vocês agora que vocês têm aí todas as dicas pra não errar na hora de comprar na Black Friday pra não cair em pegadinha sair de cilada é vocês aproveitarem essa data pra já fazer suas compras de Natal então isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer é ver todo mundo que vocês precisam dar presente de Natal já faz uma lista de presentes mais ou menos ali que a pessoa gosta e fica procurando na Black Friday mesmo esses presentes de Natal porque às vezes você pode economizar bastante porque como a gente bem sabe Natal é época de que as coisas os preços estão lá em cima porque a demanda é bem maior, né então às vezes a gente não acha o que a gente quer ou os produtos estão mais caros do que a gente estava querendo então aproveita a Black Friday e já faz suas compras de Natal faz aquela listinha vê o que as pessoas gostam ali do seu círculo e já procura também por promoções de presentes de Natal tá? isso é uma dica também bom, gente então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que vocês aproveitem pra não sair fazendo besteira na Black Friday comprando coisa só por comprar tá? vamos valorizar o nosso dinheiro e se você gostou eu também vou fazer um outro vídeo depois chegando ali perto da Black Friday sobre como montar uma necessaire ali inteira de maquiagem com produtos da Black Friday então aguardem esse vídeo que eu vou postar na sexta-feira dia 27 de novembro pra vocês ali terem mais ou menos noção de quais maquiagens estão valendo a pena comprar nessa data então já se inscreve aqui no canal pra não perder esse vídeo e nenhum outro que eu vou postar aqui no canal tá bom? até a próxima tchau tchau